Assim pra isso, né? Acredito. E o MST, MTST, tá ligado? Explica pra nós, por favor, porque as pessoas adoram fazer piada, achar que, tipo, vai invadir, vai invadir sua casa. Na campanha que você quase ganhou pra prefeito, né? O pessoal atacou muito com isso aí. O pessoal achando que vai invadir a horta. Você entende? Sendo que os bancos tem uma parada. Até vi um vídeo seu falando disso, mas eu tinha visto outros vídeos também. Explica pra... A gente sabe, mas explica pro pessoal, tá ligado? Pro pessoal parar com essas ideias malucas aí, tá ligado? E ler mais do que ficar julgando sem saber a história de verdade. É, Eric, meu irmão. Sabe qual que é a luta do MST, mano? É uma das lutas mais justas que pode ter na vida. Que é lutar pra que as pessoas tenham... Porque as famílias tem um teto. Quem não tem teto... Não tem nada. Essa pessoa perde a dignidade, ela perde os direitos, ela perde a cidadania dela. É incrível que um país tão rico como o Brasil aceite e as pessoas foram se acostumando a achar normal tanta gente jogada na rua. Nós estamos aqui gravando aqui no centro. Vamos sair ali fora da galeria pra ver. Mano, tá chovendo hoje. Tanto de gente jogada numa barraca, em cima de papelão, né, em colchão, em cobertor no meio da calçada. E a gente achar isso normal? E as pessoas questionam quem tá lutando contra isso em vez de questionar essa realidade? É muito invertido, né? O que o movimento faz? Qual que é a atuação do movimento? O movimento organiza famílias que não tem onde morar. Seja quem tá na rua, seja quem tá pagando aluguel sem poder. Gente que tá ali, tem que escolher todo fim de mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Quantas milhões de famílias no Brasil não vivem esse drama, cara? O movimento organiza as pessoas quem tá na área de risco, quem tá na beira do córrego, na encosta do morro, quem tá morando de favor, na casa de alguém. Chega e fala, ó, vamos lutar. Pra você ter uma moradia digna, isso é direito, tá na Constituição. Você não tá tomando nada de ninguém. É direito. E o movimento junta essas pessoas, não é pra tomar a casa de ninguém, não é pra invadir sua casa, dividir sua sala no meio, ou botar um quarto pro outro. Então não é isso não, isso é o meme, né? Isso é a fake news. Infelizmente é o que fica na cabeça de muita gente. O movimento identifica imóveis. Não é a casa, não é a casa de praia que tá vazia, não é a casa que você tem pra alugar, não é nem isso. São grandes imóveis. Sai aqui no centro de São Paulo também e vê o quanto de prédio vazio, abandonado, há mais de 10 anos, 20 anos, largado. Servindo pra coisa que não presta. Certo? Devendo mais imposto do que o valor do próprio imóvel. Tanto de terreno baldio, nessa cidade, nesse estado, nesse país, abandonado. Devendo imposto. Se você não paga o imposto da tua casa, se você não paga a prestação, o banco vai tomar tua casa. Se você não paga o IPVA do teu carro, parou no comando, a polícia vai levar pro pátio. Só que esses grandes proprietários deixam imposto sem pagar e ficam ali na dele. Isso é ilegal. Isso não é a minha opinião. Isso é ilegal. Tá lá. Tem a Constituição que fala em função social da propriedade e que define que esses imóveis nessa situação deveriam ser desapropriados pra virar moradia popular. Só que essa lei não é cumprida porque é gente muito poderosa e que paga a campanha de muitos desses caras que estão ali. Certo? Financia a campanha do prefeito, financia a campanha do vereador, financia a campanha do deputado. E aí os caras ficam de conluio e não vão fazer cumprir a lei. O que o movimento faz? Ocupa o imóvel que tá abandonado, largado pra chegar ao poder público e falar cumpre o seu papel. Cumpre a lei. É isso que o MTST faz. E nessa batalha, longe, ao contrário de tirar a casa das pessoas, nós já garantimos moradia pra mais de 15 mil famílias. Só na luta do movimento. Tenho muito orgulho de atuar nesse movimento. Entendeu? Acho que isso é a ação social. As pessoas, às vezes, vão pelo desconhecimento. Infelizmente, como você falou mesmo, é bom a gente falar disso aqui porque muitas vezes as pessoas se deixam levar pela eu recebi não sei o que no zap, aí chegou o videozinho do Bolsonaro, do MBL, falando isso e aquilo. E o mais fácil é você acreditar em vez de você questionar e buscar pesquisar. É, igual eu costumo falar, né? Parece que essa galera, um exemplo, quer aprender ciência pelo WhatsApp. Tchau, tchau.